Bom turma, vamos lá então começar a próxima etapa aí, que agora a gente vai viajar para a província de Eldin usando a nova coluna de luz como fala ali na missão. E o local mais próximo para sair para lá é lá na estátua da deusa. E vamos sair aqui por baixo aqui do lado da cachoeira que economiza caminho. Nós vamos descer lá para um novo local lá. E aí começar uma nova atualização no mapa aí. O vulcão ou Eldin? Ok, nós chegamos no vulcão lá. Madeiras e tecidos que aí alerta a gente lá. Que aí no caso é como o nosso amigo alertou aqui. Chamas, queimadura, fumaça e precisar do escudo de ferro. Porque ter o escudo de madeira no lugar é loucura. E aí dá para ver que ainda vai ter uma terceira região para a gente explorar por causa da parte esquerda ali do mapa. Então essa é a segunda das três que nós vamos explorando. Uma foi bosque e a outra é vulcânica. Então como será a terceira? É que fica a pergunta. Aí achamos a primeira estátua aí da entrada do vulcão. Esse aí é outra gosma lá, mas esse pode queimar a gente também. Faz chamando. Claro. Ok, usando o rastreamento aí, olha lá. Marcando para lá. Vou marcar aqui. A esquerda ali tem um cubo para pegar, mas a gente pega depois que vai passar por aqui de novo. E agora nós vamos encontrar dois camaradas aí. O Ed e o Cobal. Asustado demais entregando o parceiro aí, olha. Que aí no caso assim como foram, foi o Kikui assustado lá. E eles pensando que a gente era dos monstros lá. Só que esses aí estão tentando defender o território aí. Aí a gente pergunta a notícia para ele aí da Zelda e descobre que eles são da raça Mogma. E nesse caso então existe também a situação de cada região que a gente explora existiu uma raça diferente de habitantes. Mais para frente. Isso, ali mesmo. É ali dentro que vai aparecer o rastro lá, mas a gente tem que passar em outros locais primeiro. Ó, dá para descer aqui que é uma rúbia vermelha escondida. Um deles tinha me pegado ali. Agora essa parte aqui tem que ter calma e tranquilidade nela. Aí você vê que tem hora que a lava pega e sobe e tem hora que ela desce. Então, para poder estar atravessando aqui você tem que ter calma. Do lado de cá a gente pega as rúbias e aproveita para subir ali quando a lava abaixar. Aí daqui a pouco começa a subir de novo. Olha lá, vamos começar. E aí a gente volta para a parte de cima aqui. E aí espera abaixar outra vez para poder passar aqui ó. Aí já sacando a espada aqui para dar um jeito nesses dois aí. Vou atacar neles porque dá para conseguir as garras de monstros com eles. Olha os cortes aí. Claro que não, hein. O que é isso? A gente conhece através dos outros jogos no caso, mas aí vamos ver como que eles explicam elas aqui. Claro. E aí no caso foi como o Fled ensinou a gente lá no início do jogo com os barris. E essa então a gente já sabia mesmo como fazer. Aí a gente vai usar elas para poder abrir os caminhos aqui no caso. Esse tem as rúbias, um vai liberar o caminho para a gente seguir em frente. E o outro vai ter um monstro gigante nele. Uma gosma gigante dessas de fogo. Tem aqui também por baixo para a gente poder entrar aqui e pegar umas rúbias. Um azul aí que tem. Olha a joaninha vulcânica aí, ó. Como eu disse, cada área tem no mínimo, cada região tem no mínimo dois insetos específicos. Aqui é a joaninha vulcânica e o rolador de Elde. E nós vamos estar encontrando ele também no caminho aí. E aí nós abrimos o caminho aí para a gente seguir em frente. O que significa que atrás daquela parede ali que vai estar a gosma gigantesca aí. Que a gente pega e abre lá para ela aparecer. E acertando várias vezes no caso. E aí tem mais, pode conseguir mais gelatibolhas. Mas uma forma rápida de você destruir esse inimigo é tacar uma bomba na boca dele. Porém aí tem chance de conseguir só uma. Enquanto acertando ali eu consegui duas a mais. Consegui duas enquanto eu poderia conseguir só uma tacando a bomba nele. Ó, chegamos em outra estátua aí. Leste do vulcão. Ó, tem mais um Mogma ali. Merkur. Aí ele comenta lá sobre a Zelda lá. Ó, então não pode ser a Zelda que ela não estava de preto. Veja que se você tentar usar o besouro para poder pegar uma peça de coração não adianta. Porque ele bate como se fosse uma pegra lá. Ó. Esse camarada aí se esconde lá e bloqueia o caminho. Porque se você se aproximar ele começa a cuspir fogo lá e impede a gente de seguir em frente. Antes de eu acertar ele lá vamos só dar a volta aqui que tem um cubo aqui atrás. Ali ó. Tem um cubo para pegar aqui atrás aí vamos tá pegando ele. E aí veja que ele cospe o fogo lá e não deixa a gente passar. Então a gente tem que pegar uma bomba aí e tacar lá dentro para destruir ele. Só dessa forma que a gente consegue liberar o caminho aí. conferindo porque as vezes tem caminho escondido ou o adversário deixa a rúpia lá. Aí veja quem apareceu aí. Quando ele consegue dar o golpe o cara já levantou aqui. Ele dá o ataque circular verticalmente. Aí aqui é uma das áreas que costuma achar o rolador normalmente. Quase. Esses daí você tem que tentar acertar a bomba lá lá dentro deles. Eita. Achei que eu tava distante o suficiente ali para não ser atingido pela explosão. Não. Na beirada de novo. Eu tô ruim no basquete. Eita. Cai ali que eu... Tem que correr ali que eles começam a cuspir fogo na direção da gente. Tem que tentar acertar eles a qualquer custo ali. Foi para trás do... Agora acertou. Agora eu fiz a cesta aí. Então vamos acertar o outro ali também. Isso. Agora eu consegui acertar os dois de uma vez. E antes de seguir em frente ali e deixar a rede ativada se aparecer um rolador aqui. Vamos dar a volta aqui para pegar aquela peça de coração que estava lá em cima. A peça de coração que como eu mostrei não dá para pegar com o besouro. E aí ele bate como se fosse peca. Vamos sentar aqui para recuperar os corações. E eu entrei para dar uma olhada também se... Tinha outra joaninha aqui. A joaninha costuma ficar nas paredes e dentro das cabanas também. Aquela ali no caso está sem o inimigo, mas a gente tem que acertar a bomba pelo menos para fazer a rúpia sair para fora. Então vamos pegar a peça de coração ali. E aí nós conseguimos, aí vamos voltar aqui para a direção ali que a gente tem que ir. Dar a volta aqui por cima mesmo que dá para descer aqui na frente. A gente chega aqui para conversar aqui, olha lá. Ah, que surpresa. Quase tive um infarto. É o Zenk. Tão inteligente que contou para a gente como que ele bloqueou ali. Eu lamento, mas não posso ficar longe, que eu tenho que liberar esse caminho aí para seguir em frente. Aí aqui nós vamos fazer tipo um boliche. Se você notar depois da ponte aí, da ponte de esqueleto, tem uma curvinha lá na frente. Você tem que lançar na direção que ela vai justamente nessa curva. Olha lá, no que chega ela desvia justamente para onde a gente quer que explode. Todo lugar que a gente tiver que fazer boliche de bomba, a gente pega e fica de olho na direção que está marcado aí o destino final. Eita, de novo. Tem que passar acelerado aqui, mas é uma dificuldade também. Aí a marca aí no chão de onde que a bomba tinha que ir. Aí para o lado de cá não tem como ir porque o caminho é bloqueado. Mas agora a gente liberou o caminho para estar subindo ali onde estava marcando o local do rascreamento pela Zelda. Aí vamos tirar o anel aqui. Aí na queda aqui você tem... Opa, aqui é correndo. Na queda aqui você tem duas opções. Às vezes tem chance até de cair nas duas. Um baú aqui contém o minério de Eldin, que é um dos tesouros que falta para a gente. Que a gente precisava de dois dele aí para poder aprimorar o escudo de ferro aí. Que é outro tesouro que faltava que a gente conseguiu. E tem um cubo ali também. Bem difícil, mas olha lá, quase que eu consegui cair junto do cubo ali. Mas não preocupa não que a gente vai poder voltar aqui daqui a pouco. Vamos examinar aqui, salvar, que essa não tem como a gente voltar nela. Por isso é que eu falei que as estátuas que tem como a gente voltar, pousar nelas no caso, são de tamanho e cor diferente. Por aqui tem uma saída ali. Uma saída aqui que leva a gente de volta lá para cima. Eu vou estar passando por ela aqui. O que a gente precisa aí é do outro lado. Mas eu vou estar indo nessa primeiro para poder pegar o cubo que ficou faltando. Eu saio bem ali do lado da onde a gente desceu. Tem coisa para pegar ali em cima. Fica um besouro, mas vou deixar quieto lá onde está. Eu não vi se era coração ou rúpia, mas acho que era coração. E agora eu vou estar pousando aqui no lugar onde fica o cubo. O que foi? É. O que é o cubo? O que é o cubo? O que é o cubo? O cubo? O cubo? O cubo? Pelo que eu já consegui pegar o cubo também. Aí, vamos lá agora para o outro lado aqui. Vamos encontrar mais um aqui. Naked. Sim, só que ali não tem como a gente alcançar, mesmo correndo. Ué, a gente faz isso com prazer aí. Se ele quer que alguém chutasse esses palhaços do fio aí para longe, a gente faz isso com prazer aí para ele. No caso, correr ali em cima para despreir aquele outro lá primeiro. Despreir esse daqui de cima é mais tranquilo para a gente. Conseguimos mais para a caveira dourada. A gente destrói os preis de touca primeiro, que é os que ficam sofrendo, sei lá, e... ...tomando os outros para perto. E aí, uma vez que a gente destrói os outros, não adianta nada eles chamarem lá. Olha lá, ó. Falei que com prazer a gente chutava eles para fora aí, como você pediu. Vamos voltar lá para conversar com ele. Vamos voltar lá para conversar com ele. Como ir em frente. Exato. Aí ele nos dá as luvas de escavação. Certo. A gente também espera isso. Vamos cavar aqui que aí libera um gênero de vinto aí para a gente poder subir aqui. Agora todo o buraquinho desses aí a gente pode cavar. Ele vai estar desenterrando os tesouros e tudo. Aí agora a gente tem que achar o caminho para o outro lado ali. Mas primeiro vamos por aqui, que a gente vai encontrar coisa para pegar aqui. E a gente vai sair ali perto daquele mogna lá de novo. Vamos subir a escada aqui. A gente sai nas cabanas aqui dos mogna. Vamos coberta aí. Vamos ver se não tem nenhuma Joaninha aqui. Vamos cavar aqui. Aventando o Rupi aí, pode sair coração também, até adversário também. Agora tem três túneis aqui. Que aí no caso dos três, o que interessa a gente é o do meio, que leva até uma plataforma. Que a gente sai lá na sala que a gente derrotou os monstros lá e ganhou a luva de escavação e pega o baú do tesouro que tá aqui. E aí olhando lá pelo mapa, deu pra ver que só o do meio, no caso, vinha até uma plataforma. Os outros fariam a gente escorregar até aqui embaixo. Tem outro Geyser aqui. Olha lá, tá dando pra pegar mais Vulpias aí. Vamos cavucando aí pra todo lado. E aí vamos voltar lá e agora seguir o caminho que a gente precisa lá. Aí aqui nós vamos encontrar um monte daqueles cuspidor de fogo chato aí, bloqueando o caminho. Pra cavar aqui, encontramos mais um Fumogma aí, ó. Tito. Tito. Certo. Aí, a gente tem que achar as bombas aqui pra poder tacar nesses camaradas. Aqui não tem, não tem nenhum outro, olha lá, os corações pra gente cavar como ele tinha dito. O carro aqui, ó, mais Vulpias aí. E aí achamos as bombas aqui, ó. Vamos dar um jeito nesse estado. Vamos dar um jeito de explodir eles aí. E aí nós liberamos o caminho pra cá. Vem observe aqui, ó. Batendo na parede aqui. E aí se a gente marcar, ó. Aqui é o final, o final, mas tá mostrando um espaço ali do outro lado. Então é sinal de que deve, dá pra quebrar aquela parede lá com a bomba. Essa daqui dá pra ver que não quebra. E aí, segundo o mapa, ali é o limite final mesmo. Mas no caso, a outra lá tá mostrando que tem um espaço a mais lá. Então vamos deixar a bomba aqui. E aí descobre um baú do tesouro escondido aí atrás da parede, ó. Tem um outro lá na entrada também, mas a gente tem que conseguir carregar as bombas pra poder destruir lá. Uma rúpia prateada. Que aí ela vale 100, enquanto a dourada vale 300. Agora nós temos que trazer uma bomba pra acertar aquele ali do lado da parede que nós explodimos. Que é ele que nós temos que acertar pra seguir o caminho. Saí correndo aqui que eu acabei perdendo o caminho ali, ó. Já ia a bomba estourar em mim ali. Vamos acertar esse aqui primeiro. Tem que ser rápido com elas ali. Aqui nós já entramos. A gente tem que acertar ali porque não dá pra seguir caminho pra esses lados aqui, ó. Cada lado tem um bloqueando aqui. Aqui também tem as bombas no caso. E a gente pode usar aqui pra liberar o caminho que falta. Que aí agora a gente consegue acessar lá onde a gente precisava. Então. Vamos ao que nos interessa. A outra relíquia aqui. Até o momento o único tesouro que eu já cheguei a cavar foi o minério. E aí saiu um aí agora, ó. Deixa esse aí por último que a gente vai cavar pra fazer o geyser aparecer pra gente subir ali. Então deixa pra cavar ele por último ali. Aí esse geyser gigantesco aí leva a gente pra próxima parte aí do vulcão. E aí no caso a gente tá bem ao lado da... Onde tinha a parede bloqueada lá do outro lado. Vou conferirinho se tem mais lugar pra cavar aqui. Às vezes pode vir inseto também. Ó o Zank. Zank. Ó. Mulher vestida de preto lá. Peda sem volta. Antes da gente ir lá, vamos pegar aqui e explodir a parede de pedra aqui. Que a gente fica com o acesso liberado aqui pra qualquer lado que a gente quiser ir. E aí agora a gente fica com o acesso liberado pelo outro lado também. Em vez de ter que dar a volta toda lá. Aí no que a gente chega aqui... De repente a própria ponte estica aqui pra gente. Aí no que a gente... Olha ali. Você herói escolhido da deusa. A pessoa vestida de preto lá, ó. Zelda está à frente. Depressa. Hum. E aí encontramos outra estátua aqui, que é a subida do vulcão. Aí tem as paredes lá na frente pra gente poder estar destruindo. Mas você vê que aí não dá tempo de alcançar com a bomba lá, porque ela explode antes. Então a gente só pode seguir pelo caminho de cá, então. A única escolha nossa é vir por esse lado. Bom. Esse é um dos lugares que costumam aparecer as ruas nas paredes, por isso que eu estou espionando ali. Agora veja que tem uns monstros ali em cima e aqui a gente tem que ir correndo do início ao fim. Senão escorrega. A gente tem que subir correndo aqui. Porém o outro que está lá em cima, ele sai rolando a pegra na gente. E olha lá, tem uma parede ali pra ser destruída. Só que eu taquei a bomba pro lado errado ali, que às vezes fica difícil você conseguir direcionar. Joga a bomba lá, que aí explode. E aí libera o caminho lá pra entrada do vulcão, que eu falei que aí a gente iria passar mais tarde lá pra pegar o cubo que tinha lá. Olha a outra joaninha aqui. Eu falei que tinha um outro cubo ali, que era lá na entrada do vulcão. Mas como eu havia dito, a gente iria voltar aqui, liberando o acesso aqui do lado de cá agora também. E agora vamos voltar e subir lá. Dá um jeito naquele outro monstro vermelho lá que fica atacando, fazendo a rocha rolar na mão. Na nossa direção. Aí de que forma que a gente faz isso? Simples. Acertando ele com uma estilingada. Aí se você mirar direto não dá porque ele tá muito alto. Você tem que ir mirando mais alto até conseguir acertar ele. Aí ao lado da bomba ali, que a gente estourou a parede, tem lugar pra cavar que aí tem munição de estilingue e se não me engano coração também. Agora olhando pra cá, no caso, vai ver que tem lugar pra explodir ali também. Não deu tempo. De novo. Aí o outro tá que sopra o chifre lá em cima da torre aí. E só colocando uma bomba aqui pra explodir ela que a gente consegue dar um basta nele. E aí veja que tem uns locais aqui pra gente explodir aqui. Abrindo o caminho pra uma caverna aqui. Lugar pra cavar aqui. Que aí tem o inseto que eu falei que tava faltando. Que é o rolador de Eldin. Que aí você tem que ir correndo atrás dele. Esses pequenos insetos rolam grandes bolas de alguma coisa. O modo que eles rolam... Que aí no caso... A imagem dele ali é dele em pézinho rolando a bolinha. Essa bomba aí a gente taca ali, ó. Pra explodir e abrir o caminho pra duas rúpias vermelhas aí, ó. Escondidas atrás da parede. Igual estava aquele baú lá com a rúpia prateada. Tem um outro rolador aí. Que eu falei que de vez em quando a gente cavando também acha deles aí. Assim como outros insetos na outra região que a gente vai estar explorando. Aí aqui é um mini jogo. Essa caverna aqui. É um mini jogo dos Mognas aqui. Que é o Turbete. Escavador da emoção. Vamos tentar no modo iniciante pra ver como que é. 30 rúpias pra jogar. Vamos lá só pra mostrar como que é. Que esse jogo é a base da sorte. Aqui a gente vai cavando aí. Vai desenterrando rúpia ou item, ó. No que você estoura uma bomba, perde. Aí ele mostra o que que tinha nos buracos aí, ó. Tinha mais 3 bombas e mais um monte de rúpias aí. Aí a gente ganha só 5 rúpias. Aí nesse caso, um jogo de sorte. Quanto maior o nível, maior a recompensa e maior a dificuldade também. Melhor não. Que eu fui só pra mostrar como é que era o básico do jogo. Aí aqui atrás. Tem um lugar pra cavar que a gente vai achar um outro Mognas aqui. É o Zenk de novo. Como a gente tá com bastante, vamos falar com ele lá. Então, ele tá dando uma dica pra nós aí, ó. Realmente é a base da sorte. É como se fosse um jogo de campo minado. Opa! Subindo aqui, mas... Olhando aqui não chega a ter nada por enquanto. Aí a pedra lá na entrada é falando sobre o jogo aí também. Escavação da emoção. Aí a dica lá que ele falou no caso. Aí a dica que ele deu pra nós, no caso, o outro explicou melhor como que é a situação. E aí fica marcado aqui o mini-jogo aqui pra nós. E aí agora vamos seguir em frente o caminho aqui pra poder subir pro topo do vulcão. Tem uns corações aqui pra gente restaurar. E aqui acima nós vamos encontrar outra gosma gigante aí. Ó, tem uma joaninha ali atrás. Tem um jeito nesse cara chato primeiro. E ó lá, eu consegui outra gelatibolha. Agora outra subida pesada aí com os cara chatos aí. Esses primeiros aí no caso não tem muita necessidade de acertar com este link. Os lá de trás que ficam rolando as pegras é que a gente tem que ter cuidado. Uma vez que você faz ele cair ali, ó. Ele rola morro abaixo e morre lá embaixo. Vou pegar a roupinha azul ali. Eu sempre fico espionando pra ver se vai dar roupinha de mais valor ou... Uma caveira lá, que é um dos tesouros pra pegar e aprimorar os itens. Ó, fiz ele cair de novo aí. Só uma roupinha verde. Então esse aí deixa quieto. Nós temos que acertar esse rolador de pedra lá. Porém no caso, esse primeiro aí não tem tanta necessidade. Porque aí você pode contornar ele pela lateral aqui. Agora aqueles preis ali em cima nós temos que acertar a todo custo. Porque senão a gente não consegue subir nunca. Que chatice. Vixe, aí vai lá pra baixo de tudo. Aí não dá pra ver lá. Então vamos dar um jeito de acertar esses preis aí, ó. Você tem que tentar acertar quando eles estiverem com a pegra em cima deles. Porque lá não tá atacando porque a gente tá mais distante dele. E aí fazendo isso a pegra pega e cai em cima deles lá e já destrói eles pra gente. Só que eu fiquei sem munição aí. Sem semente no estilingue e aí eu tenho que vir pelo lado disso. Eu acertei o coração ali pra gente recuperar aí que a gente tá ficando sem energia. Chegando aqui em cima nós vamos dar uma espionada aqui. Os dois aí que a gente encontrou lá na entrada do vulcão. Chave. Opa, isso aí não é boa notícia. Loira no caso então só pode ser a Zelda. Que eles podem muito bem entrar por baixo. Eles podem muito bem entrar cavando em vez de ter que procurar a chave. Então, não é o que não vai ter que voltar. Há todos esses positivos danso. ... Zelda... Descobrido, pega seu narcotérito. 90% Ele vai estar deixando a gente rastrear então as peças da chave, que aí nós temos que achar cinco, como os Mogmas estavam falando. Existem cinco peças de chave que a gente tem que achar. Tem uma para cá. E certamente vai estar escondida ali atrás daquela parede. E aí você olha lá, está apontando justamente para lá, para o buraco onde vai cavar. Aí você desce, você pula e vai correndo até lá. Nós conseguimos uma peça da chave. Encontre todas as cinco peças para completar a chave que abre a porta. E aí vamos subir até aqui e esperar recuperar a barra de energia para conseguir terminar de subir até o final ali de novo. E aí vamos salvar aqui primeiro a entrada do do templo, que aí a gente já avançou bastante aqui. Cavando aqui. Olha lá, encontramos a seguinte. Tem mais cinco. Está mostrando que tem uma para baixo ali. E certamente vai estar naquela área ali. E se tem bomba é porque tem coisa para explodir. Então certamente ela vai estar abaixo ali daquela torre, que a gente tem que derrubar ela ali. No que derruba aparece o buraco bem onde está marcado ali. E aí vamos escorregando aqui e no que a gente cava encontra a terceira peça da chave. Agora então as peças, as duas que estão faltando, está lá para o outro lado. Porém se olhar tem uma parede de pedra ali em cima. E vamos cavar aqui e vamos achar um geyser. E aí a gente pega então uma dessas bombas e coloca aqui. Ele explode a parede ali e abre o caminho para um cubo ali que estava escondido. Mais um cubo encontrado. Vamos descer ali. Ainda tem um buraco ali para cavar, mas não tem a peça da chave. E para subir aqui a gente corre por aqui. Vamos pegar os dois corações aqui e cavar aqui que a gente encontra as rúpeas aqui. Então vamos lá para o outro lado agora. Vamos salvar aqui primeiro. E vamos caçar as peças que estão faltando lá do outro lado. Opa, gelatibolha aí. No que eu cavei saiu a gosma lá e aí eu peguei a gelatibolha. Olha o que eu falei, que as borboletas a gente acha para todo lado. Em todas as regiões a gente consegue achar as borboletas. De novo esses caras lá. Vamos pegar a bomba aí para dar um jeito no outro lado da torre de novo. Pelo menos acertou a torre lá e o outro chato. Só vamos pegar um outro cubo da deusa que tem aqui. Aquela caverna ali e a parte ali de baixo não tem como a gente acessar no momento. Só bem mais para frente no jogo é que vai aparecer uma forma da gente conseguir chegar até eles aí. Mas isso é bem mais lá para frente. E aqui agora o caminho ali não dá para a gente pular. A gente cava aqui e vai tomar umas roupias aqui. Mas dá para ver pelo coração ali e a paredezinha aqui. Então a gente tem que passar por aqui para poder dar a volta e chegar lá do outro lado. E aí daqui a gente pula para cá. É esperar recarregar a barra de energia porque necessita dela totalmente carregada aqui. Porque você andar pelas lideiras aqui também gasta energia. E assim a gente conseguiu atravessar aqui. Aí pisa aqui para poder fazer a ponte se esticar lá e liberar o caminho para quando a gente quiser vir para cá. E aí dá para ir e voltar tranquilo agora uma vez que a gente abre ali. Vamos cavar aqui. E a outra cavação aqui. Normalmente esse outro buraco aqui costuma dar a inseto. A gente tem que passar por aqui de qualquer jeito. Porque as peças da chave estão do outro lado aqui. Então a gente tem que correr rápido ali. Passa rápido por aqui e desce aqui. Aí você vai escorregando aqui. Vai primeiro para a direita ali. No que você cai ali você já sai correndo. E aí aqui tem uma fada. Só que... Deixa. Tinha que tentar pegar com a rede ali. Tem dois caminhos para seguir. Primeiro vamos estar correndo aqui para o lado de cá. E aí aqui tem um minério. Cúpia. Só que logo abaixo aqui também tem outro cubo aqui. Logo aqui abaixo tem mais um cubo para a gente. E agora a gente vai lá pelo outro lado. Então a forma para fazer isso é subir correndo aqui e voltar até o geyser. Você pode optar em imprimir direto para esse aqui. Ou voltar lá. Aí nós temos que ir pelo lado direito aqui. Você pode optar em pegar e ir lá no geyser, no outro geyser primeiro e esperar recuperar a energia. Nós temos que pular nesses dois aí para poder chegar lá em cima. Porém você vê que tem uma hora que eles param. Aí o lado da frente vai parar e pouco depois. E o daqui vai voltar. Aí espera um pouco para poder pular. E aí o outro estava começando a preparar para fazer aparecer o vento lá. Aí tem que esperar um pouco mais aí. Agora sim. E aqui a gente encontra a penúltima peça da chave. Resta só mais uma. Que aí está aqui para baixo. No momento não dá para encontrar com o rascriador. Mas daqui a pouco a gente consegue. Ela está lá embaixo de tudo. E aí quando está muito distante assim normalmente o rascriador não te permite ver. Aí vamos no escorregador aqui. Olha lá. Ele está apontando que está para aquela direção ali. Então está para trás aqui. Como eu disse. Lá de cima não estava mostrando. Porque estava longe demais. Tem mais um. Pronto. Eita. Queimando a buzanfa. E aqui agora é para cá que vai estar a chave. Está escondida ali atrás. Da parede. Aí veja que tem um caminhozinho aqui marcado. Mas de nada adianta a gente tacar no momento que a bomba explode ali na lava. E veja. Qualquer um dos dois que a gente tentar. Aí no caso então se você olhar tem um buraco do lado de cá igual aquele outro ali. Igual aquele outro que a gente explodiu no caminho para poder fazer a lava sair do caminho. A lava sair do caminho. E com isso libera o caminho para lá. E observe que aí na areia tem uma curva marcada certinha. Que é onde você tem que jogar a bomba para poder fazer ela rolar até o local lá que vai abrir a caverna para a gente. Liberando o lugar onde está a última peça da chave. E com isso nós encontramos a última peça. Para o interior do tempo. Só que aí a gente não vai fazer isso no momento. É claro que tem que melhorar um pouco a situação nossa. Voltar para o rascreamento da Zelda aí. Mas... Tem uma relíquia ali embaixo. Vamos ver se tem mais para calar. Um lugar para cavar aqui. Aí é outra caverna ali que não tem como a gente acessar no momento. Cavar aqui. Fazendo uma escavação para todo lado aqui. E aqui que muitas das vezes costuma ter uma relíquia aqui que você de pendura aqui para poder chegar nela. Vamos pegar essas bombas aqui para estar abrindo o caminho. Eita! Acabou batendo ali na parede e... Voltou. Olha, tem uma joaninha aqui. Peguei. Pelo menos deu para estourar. Que aí essa parede é que bloqueava o caminho lá da subida do vulcão. E agora com esse camarada aqui a gente volta lá em cima de tudo. Onde a gente ativou a ponte aqui. Que aí dá para ir tranquilo por aqui agora lá para a entrada do templo. E aí os monstros que a gente derrotou não aparecem. E aí vamos estar salvando aqui. E aí no próximo vídeo a gente vai explorando. Até o próximo vídeo aí, torno. Tchau. 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 Tchau.